Você que me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber você subiu Falou mal de mim E me pegava assim Ainda do nosso amor Acabarei o rio a ver Acabarei o rio a ver Mas pera consciente a ver Você morreu de mim Você que nasceu Você lutou por trás Todo o seu defeito Me veio no peito e passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber você subiu Falou mal de mim Me veio no peito e passou pra trás Falou mal de mim Me veio no peito e passou pra trás Oh, vai, 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 vai Acabaram o riso, não, mais ou menos Eu quero isso, não sei Chama